Aqui o aluno Queiroz. O aluno Queiroz você está matriculado no curso de formação de cabo, é isso? Sim, senhor. Estou matriculado no curso de formação de cabo pelo 12GAC. 12GAC. O que é 12GAC? É o quartel localizado em Junjaí. O que significa 12GAC? É o 12º Grupamento de Artilharia de Campanha. Grupo de Artilharia de Campanha, é isso? Sim, senhor. Você vai ficar nervoso não, hein? Aqui a retaguarda, então, o que nós temos aqui? É um canhão ou é um obuzeiro? Aqui atrás nós temos um obuzeiro, 155mm, modelo M114, ele é auto-rebocado. O que é auto-rebocado? Porque a viatura leva? A viatura leva. Quantos quilômetros pode alcançar a munição desse obuzeiro? Vamos mais próximo dele lá. O limite máximo são 15 quilômetros de distância. 15 quilômetros? Pode chegar. Quantas munições existem para esse obuzeiro? São três tipos. A iluminativa, que vai dar visão do campo, a explosiva e a fumígena. Fumígena. E a munição entra por aqui? Sim, senhor. Dá para mostrar para a gente por onde ela entra aqui? Chega mais próximo aqui para mostrar. Então, por aqui que a munição entra. Sim, senhor. É isso? Pode mostrar o tubo lá, as raias. É isso? Quantos militares operam esse obuzeiro aqui, 155mm? A guarnição da peça são de 10 soldados e 1 comandante de peça. 11 no total, então. 11 no total. Ok. Boa sorte lá no seu curso. Obrigado. Obrigado aí, viu, pelas informações. Obrigado.